e aí pessoal aqui com mais um novo vídeo e hoje nós encontramos aqui uma planta meio que rara né pessoal bem difícil de se encontrar na natureza conhecido como sapatinho ela é uma planta carnívora olha pessoal aqui vou mostrar pra vocês vocês estão vendo aqui a boquinha aberta aqui essa abertura aqui ela tem um atrativo onde os insetos aqui o pontano entra e morre então lá dentro ela faz a digestão dos insetos aqui pessoal eu abri uma né vocês conseguem visualizar aqui o inseto aqui dentro esse inseto aqui tava já na fase de digestão tá e isso aqui depois né vira nutrientes para ela essa planta gente ela é uma planta que é se você vai comprar ela ela tem uma planta bem cara e a gente encontra ela que selvagem na natureza né ela tem várias plantas né com seus atrativos para atrair os insetos pessoal ela também né é uma trepadeira ela depende de outra planta para se fixar e aqui nós estamos observando né as armadilhas aqui pessoal ó ela tem umas cores bonitas e irradiante tudo isso para atrair o inseto né além do feromônio vocês estão vendo aqui é os insetos os insetos acabam caindo na sua armadilha química observa aqui pessoal também que ela tem né ela tem aqui ó bem uns espinhos aqui na entrada eu consigo focalizar bem aqui para vocês uns espinhos e esses espinhos né são para imobilizar os insetos pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostou curtiu comenta compartilha isso é importante para nós pessoal e muito obrigado e aí pessoal gostou curtiu comenta e compartilha nas redes sociais isso é muito importante para nós obrigado e aí